Problema de envolvimento do agente e polícia balão e caso homicídio no tentativo homicídio finaliz, como os casos crimes de ser salvo, não acontece e a fulana reclubra, torre em loros e sem preocupação público. Mas bem, esse ano, a comunidade de Bogoró, que foi, que está no caso de agressão físico a rastro lesado Neusalino dos Santos, não desconforto e envolvendo o agente e polícia e o inicial LDS. Caso não aconteça, em Bogoró, que é o posto administrativo do Bazar Tete, município de Lixá, e a loros e a fulana, mais ou menos, do que são o direção do Timor-Leste, não resulta lesado matando fogo com canec sério. Lesado declara que é o serviço de execução de investigação do Comando PNT Lixá, mas não retém a falha de detenção com a polícia. Uma vítima acompanha com a família, que é a reclamação de fontes. O policial foi indicada por Roscamos, que começou a pedir pela polícia militar. E shooters eram militares contra os carros que fizeram. E os traumas eram fostidos. Depois, driving eles eram alcoados. Depois de eles foram fugidos. Depois de eles foram fugidos. E quando eles fizeram nos pesados com os pesadas, foi não, mas não. Muito obrigado? Sim, obrigado. O que é isso? Diretor-executivo fontil Daniel dos Santos Carmos se encaminha a Casunê para pedir a Gazota no dar instituição independente a toloque processo de investigação. O sindicato do restaurante é um membro do RDDU, o defensor da rede humana, que é uma assistência. Depois de fazer a que esse caso, nós vamos pedir a Gazota, que é o comando do município Então, a investigação do processo de pesquisa, também o PNTL está no banco, no banco cidadão. Depois, o PNTL está no banco, mas o PNTL está no banco, mas o PNTL está no banco torturando o PNTL. Agora, a vítima não é uma unidade, a Polícia Militar, mas o PNTL está no fórum, mas o PNTL está no banco, mas o PNTL está no banco, Então, não é caso de violação dos direitos humanos, não é... Mas, no momento, o PNTL usa farda, mas a Polícia nunca... Não é papel, não é? O PNTL usa farda, mas a Polícia. Não é jurado, o serviço de proteção dos cidadãos, e a situação saída dele. Não é tortura dos cidadãos. Depois, o PNTL está no comando. Depois, tem uma detenção ilegal. Detenção ilegal. Tem uma vítima que tem uma detenção ilegal. Tem uma detenção ilegal. Superintendente Seife Pedro Velo, via telefone, mas o PNTL está ocupado e está ocupado o serviço. Naplão Severo Clementino Maia, GEMEN.